Fala, Digi Escolhidos, e feliz Halloween pra vocês, né, que tá meio que acontecendo agora pelo mundo aí. E nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês as duas formas Mega que normalmente são atribuídas a Pumpmon. Pumpmon, pra quem não sabe, é um Digimon abóbora, que tem o tipo boneco, normalmente, e é do nível perfeito de evolução, né. Tem ali o nível do Metal Greymon de força, e é bem interessante, né, porque, pra aqueles que conhecem esse Digimon, lá de Digimon Adventure, e vão se lembrar que ele não era tão forte assim, né, eles quiseram colocar ele ali com o mesmo nível do Gotsumon, sendo que normalmente o Gotsumon é muito mais fraco do que o Pumpmon, mas tudo bem, a gente vai considerar aqui apenas que ele é nível perfeito, ele vai evoluir pro nível Mega, e vão aparecer aí os dois Digimons pra vocês, galera. E são duas Pumpmons diferentes, né, digamos assim, duas abóboras do mundo digital diferentes, as duas no nível Mega, obviamente. Então, na esquerda nós temos Noble Pumpmon, e na direita a gente tem Gigantic Pumpmon. E eu vou explicar um pouco desses dois Digimons pra vocês, mas sim, são duas Pumpmons que tem um nível Mega de força, e que obviamente seriam transformações pra Pumpmon também, né. Então, no caso de Noble Pumpmon, se vocês já viram falar de um personagem chamado Jack, né, da Disney, né, que ele parece um esqueleto, né, e ele já fez alguns filmes como Nightmare, Before Christmas e coisas do tipo, você vai entender que o Noble Pumpmon é basicamente baseado nesse personagem, né, ele tem bem aquela personalidade, ele é super alegre, mas ele se conecta quase que totalmente com o Halloween, e tudo que ele faz é querer trazer sorrisos para os outros Digimons e pras pessoas, e usando suas habilidades, que apesar de serem extremamente poderosas, já que ele é um Digimon do nível Mega, ele cria coisas de abóbora e doces e coisas do tipo, porque ele quer sempre fazer festas e trazer alegria para os outros nessa data, principalmente, né, o que é uma coisa muito incrível, mas não se deixem enganar, ele continua sendo um Digimon que usa magia de maneira extremamente poderosa, do nível Mega, o que é muito incrível. Ele tem o atributo Data, assim como o Pumpmon também tem, normalmente são Digimons que não vão nem muito para o bem, nem muito para o mal, porque o foco principal deles é trazer essa alegria para os Digimons, para o mundo digital, né, na época do Halloween. Do lado direito a gente tem Gigantic Pumpmon, Gigantic Pumpmon parece uma Pumpmon apenas sentada, em um cesto cheio de doces e coisas do tipo, em cima de uma abóbora maior ainda, que tem um olho também aceso, né, e tem uma outra abóbora do lado com o chapéu do Wizardmon, parece um enfeite de Halloween, digamos assim, mas esse Digimon, galera, com essa forma, apareceu como um chefe, né, um boss do Vital Bracelet Digital Monsters, né, do Bracelet Vital, um tempo atrás, né, então você enfrentava a Gigantic Pumpmon no Bracelet Vital como um chefe com outras pessoas que jogavam, né, com seus Digimons e tudo mais. Obviamente, por ser um chefe daquele jogo, tinha que ser um Digimon extremamente poderoso, e é o que era, né, é um Digimon do nível Mega. Então, apesar de, aparentemente, não ser uma Pumpmon nada especial, pelo menos no Bracelet Vital era bastante especial por ser um chefe, tem o mesmo tipo, né, o tipo boneco, e tem o atributo data também. Aparentemente, todos os Pumpmons têm o atributo data, talvez todos pelo mesmo motivo. E são, como eu disse, Digimons muito fortes e que representam essa época do ano de maneira extremamente legal, muito bem, né, obviamente, no caso do Novo Pumpmon, mas pro lado dos filmes e especiais, e até na personalidade, que aparentemente é uma personalidade super legal, muito forte, né, bem parecida com o Jack Skellington lá e tudo mais. E no caso da Jardim Antic Pumpmon, provavelmente é uma Pumpmon, né, enorme, talvez se comporte exatamente como a Pumpmon já se comportava, de uma forma maior e mais forte dela, quem sabe, né. Aparentemente, o corpo da Pumpmon que tá ali em cima é exatamente o mesmo corpo da Pumpmon que a gente vê normalmente, né, então, né, é um Digimon que não é tão diferente assim, mas todos aqueles enfeites e coisas do tipo e abóbora gigante trazem, né, o espírito do Halloween junto com esse Digimon, que é uma coisa bem legal. Então, esses são basicamente esses dois Digimons, galera, dois Digimons do nível Mega que representam essa época extremamente bem, tem conexão com a Pumpmon, a própria Pumpmon já tinha conexão com essa época também, obviamente, né, é uma abóbora viva, basicamente, com o corpo de boneco e que anda por aí, né, fazendo brincadeiras e doçuras e travessuras e coisas do tipo. Quem lembra Digimon Adventure? Basicamente, esses três Digimons representam a mesma coisa que a gente vê em Digimon Adventure, bem mais poderoso, né. E quem sabe, talvez um desses dois Digimons do nível Mega poderiam ter derrotado o Miotismon, né, lá em Digimon Adventure, o que teria sido muito incrível. Mas, quero saber o que vocês acham desses dois Digimons do nível Mega, da Pumpmon, da época do Halloween no mundo digital, deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então, fui de Escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.